Boa noite, boa noite a todos, uma boa noite especial àqueles que estão conosco pela primeira vez, uma boa noite muito especial aos membros, à família Livres, que não para de crescer na graça do Senhor, seguimos avançando, e para aqueles que estão conosco pela primeira vez, contextualizá-los, dizer o que tem acontecido ao longo dessas últimas semanas, nós estamos em meio a duas séries, mas o pastor Daniel, ele está falando sobre o livro de Lucas, e eu estou falando paralelamente sobre um outro livro que também foi escrito pelo mesmo autor Lucas, o livro de Atos, e hoje é o nosso oitavo encontro dentro dessa série do livro de Atos, e se por acaso você que está conosco pela primeira vez tiver o interesse de acompanhar desde o início, todas as mensagens estão no nosso canal do Youtube, ou no nosso aplicativo, a Igreja Livres, a Livres Church, tem um aplicativo e lá é possível acompanhar as mensagens, e eu aproveito também para dizer um olá, graças e paz a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, onde quer e quando quer, que vocês estejam assistindo, que o Senhor os abençoe. Amém queridos? Então por favor, acessem comigo o texto bíblico em Atos, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 36, o texto também, vai ser possível acompanhar o texto aqui, pelo telão, e enquanto o texto é acessado, eu vou tomar a liberdade de explicar, contextualizar um pouquinho, falar sobre o que estava acontecendo, porque o livro de Atos é um livro bem único, em que sentido? é único porque Atos descreve o início, o começo de uma nova era, o começo de um novo período, que é chamado pela Bíblia de fim dos tempos. Você ouve fim dos tempos, uau, fim dos tempos, mas fim dos tempos, pela Bíblia, é esse período, entre a primeira vinda de Cristo, e a segunda, que ainda vai acontecer, esse período é chamado de os últimos dias, ou o fim dos tempos. Inclusive, é nesse período, que todos nós, que toda a humanidade está vivendo hoje, no fim dos tempos, nos últimos dias, no período da história, em que todos aguardamos, todos esperamos o retorno de Cristo, aguardamos a sua segunda vinda. e como profetizado pelos grandes profetas, centenas de anos antes, o início, o começo dos últimos dias, foi marcado, foi sinalizado, pela vinda de uma outra pessoa divina, que nós conhecemos como a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele inaugurou a chegada, do fim dos tempos. Nos últimos dias, derramarei o meu Espírito, disse o Senhor, por meio do seu profeta Joel. E sobre a vinda do Espírito Santo, o início do capítulo 2, do livro de Atos, descreve bem, essa vinda, como é possível perceber, provocou, fenômenos, milagrosos, grandes sinais, e esses fenômenos, milagrosos, atraíram a atenção, de milhares de pessoas, que estavam ali, em Jerusalém, por conta, da festa religiosa. E por isso, esses fenômenos, não atraíram a atenção, de qualquer tipo de gente, de qualquer tipo de pessoa, mas atraíram, a atenção, de pessoas, religiosas. De pessoas, que se julgavam boas, corretas. De pessoas que acreditavam em Deus. E nesse ambiente, nesse ambiente, onde muitas pessoas que acreditavam em Deus, estavam reunidas, Deus, ele usou um homem, Deus usou o apóstolo Pedro, para explicar, para pregar, sobre os fenômenos, da vinda do Espírito Santo, que tinham acabado de acontecer. E então, a partir do versículo 36, da nossa leitura de hoje, nós vamos ler, sobre as últimas palavras, dessa pregação, do apóstolo Pedro. e nós vamos perceber, qual foi o resultado, dessa pregação, qual foi o propósito, da pregação do apóstolo Pedro. Então agora, os atos, capítulo 2, a partir do versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel, esteja absolutamente certa, de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, e Cristo. Quando ouviram isso, ou seja, todo o discurso de Pedro, ficaram muito comovidos, os corações ficaram apertados, e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês, seja batizado, em nome de Cristo Jesus, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão, o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, é para vocês, e para os seus filhos, e para todos, os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles, que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, e exortava-os, dizendo, salvem-se, desta geração perversa, testemunho, os que aceitaram, a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo, naquele dia, de quase, três mil pessoas, e como passaram, a viver os novos convertidos, a Cristo? Versículo 42, E perseveraram, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, em cada alma, havia temor, e muitos prodígios, e sinais, eram feitos, por meio dos apóstolos, todos os que criam, estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, e bens, distribuindo entre todos, a medida, que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam, unânimes no templo, partiam pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições, com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia, de todo o povo, de toda a sociedade, e enquanto isso, o Senhor, lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos, vamos orar mais uma vez, Senhor, obrigado Senhor, obrigado, pelo convite, porque é o Senhor, quem nos chama, é o Senhor, quem tem nos buscado, desde o início, o Senhor, é aquele bom pastor, que deixa as noventa e nove, e sai a procura, da ovelha perdida, e todos nós, Senhor, somos aqueles, a quem o Senhor, saiu, a procura, e tem insistido, Senhor, obrigado, obrigado, por essa realidade, nessa noite, mais uma vez, dependemos de Ti, precisamos de Ti, cremos na Tua palavra, que diz, que é o Teu Espírito, quem nos convence, não são discursos bonitos, não são palavras eloquentes, mas é a manifestação, é a intervenção, do Teu Espírito, por meio, do Teu Espírito, somos alcançados, somos convencidos, Senhor, e nós baixamos a nossa guarda, e te clamamos, Senhor, fale conosco, convença-nos, Senhor, o Senhor, falando, Senhor, ouviremos, ouviremos, Senhor, seja assim, para a glória, do Teu Filho, e é no nome Dele, que nós oramos, em nome, de Cristo Jesus, que nós oramos, amém, amém, qual é, o propósito, de nossas vidas, por que é que nós existimos? Para onde nós estamos indo? Por que é que nós somos como somos? E onde podemos encontrar felicidade? Essas são algumas das grandes perguntas que a humanidade tem buscado responder desde a antiguidade. Desde a antiguidade, muito já foi pensado, e muitos ainda continuam buscando respostas, para as perguntas mais essenciais, da nossa existência. Mas mesmo que você, mesmo que você não tenha pensado muito sobre essas questões, mesmo que você não tenha gasto muito tempo, meditando sobre as perguntas mais essenciais da vida, mesmo assim, a forma como cada um aqui vive, a forma como você vive, a sua rotina, o seu dia a dia, denuncia o que você, lá no fundo, entende ser a razão da sua vida, o propósito, o motivo da sua vida. Aquilo que você coloca antes de tudo, as suas prioridades, respondem, de fato, qual é o propósito da sua vida. aquilo que você coloca antes de tudo, responde o para que você vive, e responde o onde, onde você entende que a felicidade está. e nessa lista de prioridades, onde muitas dessas perguntas são respondidas inconsciente ou conscientemente, nessa lista de prioridades, é comum nós encontrarmos, ali em cima, o trabalho. uma carreira profissional costuma ficar bem no topo da lista de prioridades, ou seja, o financeiro, para muitos, é uma grande prioridade. Outros têm a família como prioridade. Os filhos. Tudo parece que é construído ao redor deles, pensado neles. Outros podem ter uma grande paixão como prioridade. Todas as fichas depositadas num casamento com a mulher dos sonhos, com o homem dos sonhos. E ainda outros parecem viver pelos hobbies. qualquer fim de semana, qualquer tempo, qualquer feriado, estão lá. Não faltam por nada. E o mundo desaba quando são impedidos. Enfim, em tudo o que colocamos como prioridades, ali nós encontramos as nossas respostas existenciais. A forma como vivemos reflete o que verdadeiramente acreditamos. A forma como vivemos reflete o que consideramos o mais importante para ser buscado. Mas o que é que a Bíblia tem a dizer sobre as grandes perguntas existenciais da humanidade? O que é que a Bíblia tem a dizer para pessoas que acreditam em Deus? O que é que a Bíblia tem a dizer para pessoas que se julgam espirituais? Para pessoas que se julgam boas, trabalhadoras, que amam a família, que gostam de viver, de curtir, e que não fazem mal para ninguém? O que é que Deus tem a dizer para essas pessoas? Arrependam-se. Arrependam-se. Foi esse o propósito que a mensagem do apóstolo Pedro tinha quando ela foi pregada. Inclusive, essa também foi a primeira mensagem registrada do Senhor Jesus quando ele começou a pregar publicamente. Ali no início do capítulo 4 de Mateus versículo 17 ele disse, Jesus disse arrependam-se. Batizado pelo Espírito Santo começou a pregar arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Mas aí alguns podem pensar né? Puxa, mas que coisa para baixo isso, hein? Que coisa triste. É isso o que é o cristianismo? Viver com remorso, com culpa, tristeza. A primeira mensagem que saiu dos lábios de Cristo foi sobre arrependimento. mas eu sou uma pessoa boa. Puxa, eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu acredito em Deus. Eu amo a minha família. Puxa, eu não faço mal para ninguém. Me arrepender do quê? Tem alguma coisa de errado nisso tudo? Primeiro, eu creio que que é necessário fazer um pequeno ajuste entre o entendimento popular e o entendimento bíblico do que é arrependimento. porque na Bíblia arrependimento diferente do contexto ou do conceito popular na Bíblia arrependimento é metanoia que é a palavra original grega em que o Novo Testamento foi escrito o Novo Testamento foi escrito no grego e embora metanoia possa envolver um sentimento de remorso ou tristeza por ações passadas não são esses sentimentos que definem o que é o arrependimento. Metanoia tem a ver com mudança de mente com transformação de pensamento meta de transformação de mudança metamorfose e noia de nos de mente de pensamento então arrepender-se biblicamente tem a ver com o que? tem a ver com a mudança na forma de pensar com mudança na forma de enxergar de perceber o mundo em outras palavras arrepender-se é passar a pensar como Deus pensa arrepender-se é entender a realidade das coisas como Deus entende é dizer ao Senhor é dizer a Deus o Senhor tem razão o Senhor está certo e aí mudar a forma de entender as coisas de acordo com o entendimento de Deus e quando o Senhor disse arrependam-se porque próximo está o reino dos céus ele não estava chamando as pessoas para tristeza ou para remorso mas ele estava chamando as pessoas para abrirem os olhos e enxergarem uma realidade muito maior arrependam-se ou seja mudem a forma de enxergar a vida passem a entender as coisas a partir de uma realidade maior cheia de esperança eterna porque o reino de Deus chegou porque um novo tempo chegou e porque esse novo tempo chegou existe um propósito maior para se viver entenda perceba existe uma prioridade acima de qualquer outra prioridade porque Jesus veio existe uma felicidade maior uma esperança maior eterna eu cheguei diz o Senhor Senhor eu estou aqui eu estou no meio de vocês arrependam-se vejam percebam acordem entendam então a partir desse entendimento bíblico do que é arrependimento a partir desse entendimento arrepender-se é uma atividade constante não é algo que você faz uma vez para nunca mais fazer conforme nós vamos conhecendo a mente de Cristo e isso é um processo é um processo que leva tempo conforme nós vamos conhecendo os pensamentos de Deus em fé nós vamos ajustando os nossos pensamentos de acordo com os pensamentos dele por isso essa atividade de arrepender-se a atividade de mudar e ajustar a forma de pensar é uma atividade constante de quem tem fé em Deus apenas os que tem fé em Deus apenas os que confiam em Deus dão razão a Deus apenas os que tem fé em Deus são salvos porque estes dão ouvidos a Deus e mudam mudam de pensamento e consequentemente quem muda de pensamento muda como vive quem passa a enxergar a vida com a mente de Cristo passa a viver de forma diferente muito diferente a partir da perspectiva da eternidade é inevitável que a pessoa que acorda que se arrepende passe a viver de forma diferente agora diante da perspectiva da eternidade diante da perspectiva dessa realidade do reino dos céus o que é que Deus entende como sendo prioritário já já que Jesus trouxe o reino já que o Senhor se fez carne encarnou se fez homem viveu entre nós morreu por nós em uma cruz foi ressuscitado ao terceiro dia para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados a partir de tudo isso como é que ele pensa que nós devamos viver a partir do versículo 41 desse capítulo 2 de Atos nós vamos perceber o como como aqueles que se arrependeram passaram a viver primeira coisa ali no versículo 41 então os que aceitaram a palavra deram razão a Deus se submeteram a palavra de Deus aqueles que aceitaram a palavra pregada por Pedro foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas um acréscimo de pessoas salvas encontradas pelo Senhor três mil pessoas três mil pessoas como gesto de arrependimento concordando com Cristo ou seja obedecendo se sujeitando a ordenança de Cristo foram batizados foram batizadas o que que foi que o Senhor disse em Marcos 16 15 texto muito conhecido vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado porque o batismo é uma resposta de fé o batismo é uma resposta de arrependimento o batismo é a confissão pública é o rito inicial que confirma o arrependimento que confirma a confiança em Cristo Jesus por parte daquele que se submete ao batismo eu não sei se tem gente no nosso meio que ainda não foi batizado ou batizada mas se você não foi ainda se arrependa e se apresente se submeta ao batismo versículo 38 de Atos capítulo 2 Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo Jesus para remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo o batismo é o ato de aliança com Deus assim como era no Antigo Testamento com a circuncisão o batismo é o símbolo da nova aliança em Cristo Jesus quando aquele ou aquela que é imersa nas águas mergulhada nas águas ou seja é inserida na realidade do corpo de Cristo que é a sua igreja é disso do que se trata as águas do batismo que simbolizam a purificação o perdão dos pecados essas águas elas iniciam os que creem na realidade do Espírito Santo que passa a fazer morada em todas as pessoas que se arrependem e passam a viver para Cristo o Espírito Santo passa a fazer parte dessas pessoas e como é que viviam os batizados como viviam os arrependidos versículo 42 do capítulo 2 de Atos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão perseveravam no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor respeito zelo amor pelo Senhor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bem distribuindo entre todos a medida que alguém tinha necessidade diariamente todos os dias perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo e enquanto isso o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos como? como passaram a viver os arrependidos em Cristo? como passaram a viver aqueles que davam razão e sujeitavam as suas vidas a Cristo perseverando eles perseveravam os que criam no Senhor tinham uma vida de constância de insistência de permanência permanência e isso concorda com aquilo que está escrito em 1 João capítulo 2 versículo 19 quanto aqueles que não permaneceram sobre aqueles que não ficaram a Bíblia diz eles saíram do nosso meio mas não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos aqueles aqueles que permanecem aqueles que perseveram são os arrependidos em Cristo são aqueles que tem a mente de Cristo mas perseveraram no que? no que que eles permaneciam? primeiro na doutrina dos apóstolos perseveravam nas doutrinas aquilo que sustenta a fé que persevera é a doutrina são as conclusões são os ensinos que estão ali registrados no novo testamento que vão fazer com que nós entendamos a mente de Cristo nós somos os seus discípulos ou seja nós somos os seus alunos fé nenhuma se sustenta sem ensino fé cristã nenhuma se sustenta sem entendimento é vital é vital conhecer o que é verdadeiro é vital conhecer as doutrinas dos apóstolos que são as doutrinas de Cristo por isso que a vida cristã é uma vida de aprendizagem de disci pulado aprendizagem ensino discipulado e olhem só apenas no livro de atos olhem quantas doutrinas são ali mencionadas em atos nós vamos encontrar algumas doutrinas como a doutrina da soberania de Deus a gente encontra a doutrina de Cristo a doutrina do Espírito Santo a doutrina da salvação pela graça mediante a fé a doutrina do arrependimento e do batismo a doutrina da ceia do Senhor a doutrina da missão da igreja da escatologia ou seja as últimas coisas a doutrina da perseverança e sofrimento dos dons do Espírito Santo da unidade da igreja da comunhão dos santos da autoridade dos apóstolos e da palavra de Deus da conversão e regeneração da eleição e predestinação do sacerdócio universal dos crentes da justificação pela fé da inclusão dos gentios ao povo de Deus da trindade da resistência ao Espírito Santo da oração da dependência a Deus da autoridade sobre demônios da generosidade e do amor enfim apenas analisando apenas olhando para o livro de Atos essas e outras doutrinas podem ser ali encontradas e você conhece todas elas? se sim muito bem maravilha bora ensinar você não conhece todas elas? tudo bem também bora aprender perseverar na doutrina de Cristo e no que mais no que mais os arrependidos perseveravam versículo 42 de novo na doutrina dos apóstolos e na comunhão na comunhão no encontro perseveravam em estar juntos em estar juntos olhem só toda a palavra de Deus todas as doutrinas tem um chão tem uma base tem um fundamento a rocha inabalável sobre o qual se fundamenta a igreja e sem a qual a igreja não existe é o amor é o amor a rocha a base sem amor a igreja não existe e Deus é amor como declara 1 João capítulo 4 e no mesmo capítulo 4 de 1 João a Bíblia vai nos dizer que quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê eu repito quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê é mentiroso diz a palavra por quê? porque o amor provoca o encontro quem ama deseja estar junto o encontro prova o amor o encontro confirma o amor e o encontro por sua vez fortalece o amor faz o amor crescer você não está aqui por causa de você ser igreja não é atender a uma demanda egocêntrica isso é muito contrário do entendimento da mente de Cristo mas isso é um outro assunto e como nós temos visto nos últimos domingos no encontro quando o encontro acontece a oportunidade de serviço acontece no encontro servimos uns aos outros e promovemos edificação por meio dos dons do Espírito Santo que está em cada crente em cada cristão em cada arrependido arrependida a comunhão a comunhão é o ambiente do serviço e da edificação nós somos edificados nas relações nós somos sarados nas relações e nós crescemos no conhecimento de Cristo por meio das relações algo que eu sempre repito nos encontros que acontecem nas casas que nós chamamos de home church e logo mais elas vão estar voltando a igreja que se manifesta no lar algo que eu costumo dizer nesses encontros eu costumo citar a Bíblia e dizer que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus todos nós a humanidade foi criada segundo a semelhança imagem de Deus ou seja Deus é a nossa referência olhar para Deus é perceber quem nós devemos ser e quando nós olhamos para Deus nós percebemos que Ele é uma comunidade Ele é Pai Filho e Espírito Santo Ele é uma família unida no mais perfeito amor e faz muito sentido então que o nosso propósito seja se parecer ao máximo com a nossa referência com o nosso modelo que é o próprio Deus e eu repito Deus é amor declara a sua palavra e se Deus é amor e o amor só pode ser manifesto quando compartilhado o amor só se manifesta quando ele é dividido quando nos encontramos quando passamos a conviver uns com os outros nós crescemos na semelhança de Deus que nos criou para pertencermos uns aos outros assim como todos na trindade pertencem um ao outro versículo 44 todos os que criam estavam juntos versículo 46 diariamente todos os dias perseveravam unânimes unidos se encontravam no templo e nas casas perseveravam juntos era uma vida uns nos outros uns nos outros por isso a nós paulistanos frenéticos o Senhor ele diz arrependam-se arrependam-se aos que vivem mergulhados em tantas outras prioridades arrependam-se você foi criado para algo muito maior você foi criado criada para participar de algo muito mais significativo porque quando Deus salva ele salva o pecador de uma existência egocêntrica de uma existência que aprisiona e ele nos liberta quando ele nos liberta ele nos faz livres para pertencer livres para pertencer a ele livres para pertencer ao seu corpo ao povo de Deus família da fé que faz o que o que fazem o que é que fazem os membros dessa família da fé quando se encontram comem a gente não lê o mesmo texto tem coisa melhor olhem só esse povo arrependido comia todos os dias na casa dos outros uns dos outros uns dos outros e eles eram alegres felizes e pensem bem tem coisa que uma família faz mais do que comer ao redor da mesa pensa bem porque se tem algo que as famílias do mundo inteiro mais fazem é comer comer junto e percebam a sabedoria percebam a vontade de Deus no seu projeto da criação percebam a sabedoria de Deus no design da criação quem é mãe sabe até um pai que já deu leite numa mamadeira para os seus filhos sabe também quando uma mãe amamenta o seu bebê ou um pai dá a mamadeira segurando o bebê no colo tem algo muito mais profundo acontecendo naquele momento no projeto do nosso Deus criador no momento da amamentação não é só o corpo que está sendo nutrido mas uma relação é um vínculo que está sendo nutrido e eu me lembro de quantas vezes eu dei de mamar para os meus filhos e era muito mais do que apenas colocar comida no estômago deles era uma relação que estava ali sendo nutrida quando quando nós sentamos e nos reunimos ao redor da mesa nossas relações são nutridas eu não sei se alguém aqui já já comeu já sentou tem uns restaurantes no centro de São Paulo enfim não sei se você já comeu sentado à mesa com gente desconhecida você senta e de repente senta alguém que você não conhece come junto é esquisito é estranho por quê? porque a mesa não é lugar para comer apenas a mesa não é para ser apenas sobre o eu o meu estômago a minha fome a mesa é o lugar onde as relações são celebradas a mesa é o lugar onde as relações são apreciadas e olhem como era a cultura bíblica do povo de Deus a mesma cultura de Jesus e dos seus discípulos nos tempos bíblicos sentar-se à mesa era uma declaração de aceitação você não aceitava você não sentava na mesa de qualquer um sentar à mesa e comer com alguém era uma declaração de amizade uma declaração de comunhão alianças eram firmadas na mesa numa refeição inclusive era por essa razão se vocês lerem o novo testamento os evangelhos vocês vão perceber que os líderes religiosos daquela época ficavam escandalizados furiosos com Jesus por quê? porque Jesus se sentava ele comia com prostitutas ele dividia uma refeição com publicanos com agentes públicos corruptos com todo tipo de pecadores e quando ele se sentava para comer com os pecadores Jesus ele estava dizendo a todos eu te aceito eu te quero eu quero você na minha vida e eu quero ser presente na sua era essa declaração da mesa e qual foi? qual foi o resultado de se arrepender e crescer nessa nessa realidade do amor relacional né comunitário família de fé ou da fé esse povo arrependido com a mente de Cristo ao viverem uns com os outros ao se tornarem amigos ao se tornarem família passaram ao quê? passaram a dividir até mesmo as dores as dores eram naturalmente compartilhadas partilhadas a dor de ninguém era só daquela pessoa mas de todos e esse amor que crescia e que era nutrido levava as pessoas a se importarem de tal forma que elas se desfaziam das coisas para amar e servir os irmãos da fé e ainda além disso tudo o Senhor Ele Ele se manifestava no meio deles com sinais com maravilhas sinais poderosos por quê? porque no meio do seu povo nos encontros Deus se manifesta Ele é no meio do seu povo Ele se manifesta no meio dos encontros e quando eles se encontravam eles cantavam eles louvavam eles oravam e esse estilo de vida tudo isso que a gente acabou de ouvir aqui mexia com as pessoas de fora a sociedade olhava né pro estilo de vida dos arrependidos e tinham simpatia gostavam dos crentes e o Senhor ia adicionando ia salvando dia a dia acrescentando os que iam sendo salvos porque essa atividade aqui no final porque que o texto fala sobre salvação ali no final dos que iam sendo salvos porque os arrependidos aqueles que conhecem a mente e o coração de Cristo continuam dão continuidade a missão de Cristo Jesus Jesus Ele veio ao mundo para salvar os perdidos Jesus veio ao mundo para mostrar que existe um caminho mais alto o caminho da vida da salvação o nome de Jesus significa o que significa o que significa por causa da natureza da missão de Cristo Jesus ou Yeshua significa o Senhor salva o Senhor é a salvação no seu nome o Filho de Deus carregava a identidade da sua missão Ele veio para salvar os perdidos Jesus Jesus veio para salvar aqueles que sabem aqueles que percebem que existe algo de muito errado no mundo Jesus veio para salvar aqueles que sabem aquelas que percebem que existe algo de muito errado em cada um de nós e a vida da igreja igreja livre a vida a vida da igreja deve ser de tal forma que gere simpatia nas pessoas na sociedade nas pessoas que estão lá fora para que se encontrando conosco vez após vez elas possam experimentar da mesma metanoia do mesmo arrependimento que nós experimentamos ao crescermos no conhecimento dos pensamentos de Deus amém amém vamos orar vamos vamos responder a palavra de Deus vamos nos lembrar de tudo que foi dito se lembre daquilo que ele falou ao seu coração de repente algo do que foi dito aqueceu o seu coração e é um dos sinais da ação da atividade do Espírito Santo buscando nos convencer buscando te convencer primeiro eu eu queria orar com a igreja por você que está conosco pela primeira vez talvez você já até esteve conosco outras vezes mas você veio hoje aqui a convite de alguém que se importa muito com você você veio na verdade a convite de alguém que foi usado por Deus para que você pudesse ouvir um pouco mais sobre o que ele pensa ser prioridade na sua vida prioridade na vida de novo palavras do Senhor Jesus quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer continuará condenado quem crer quem der razão a Deus por entender que os pensamentos de Deus são mais altos são mais elevados quem confiar quem confiar nas palavras de Deus e se submeter e obedecer e se arrepender mudar de pensamento será salvo experimentam experimentam salvação aqueles e aquelas que confiam que Cristo Jesus tem razão que ele tem razão que só ele tem palavras de vida e de esperança eterna onde estão onde estão aqueles que concordam com Jesus você concorda com ele você se arrepende você entendeu a sua mente e eu não sei se ficou claro mas que fique bem claro que fique bem claro que não existe nada de errado com o trabalho não existe nada de errado com o amor a família com o desejo de se casar ou fazer o que te dá prazer não existe algo de errado nessas coisas em Deus na verdade todas essas coisas estão inclusas ele é bom ele sabe o que é bom o problema é não incluir Deus em todas elas porque Deus ele diz busque em primeiro lugar busque como prioridade o reino de Deus e a minha justiça pra que todas as outras prioridades secundárias sejam sejam ajustadas antes de tudo Deus primeiro de tudo Deus e com o tempo que sobrar família trabalho lazer o problema o problema o problema é o estilo de vida contrário onde onde tudo mais vem primeiro e a Deus se sobrar tempo todos os outros amores se alinham apenas quando o amor a Deus vem primeiro ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração força alma e entendimento e ao próximo como a si mesmo disse o Senhor e não o contrário não o contrário porque a maioria não poupa esforços a maioria não poupa amor por si todo o tempo todos os recursos toda força toda alma buscando se amar e amando o próximo como se ama a Deus mas no amor egocêntrico não sobra espaço pra outros amores o lugar de Deus é o primeiro é o primeiro apenas quando amamos a Deus sobre tudo que todos os outros amores floresce apenas quando amamos a Deus sobre tudo que o amor a nós mesmos e ao próximo se ajustam então se arrependa ame primeiro a quem é devido o primeiro amor priorize a Deus priorize o seu reino a sua vontade porque de que adianta ganhar o mundo mas perder a sua alma de novo onde está onde está você que entendeu que compreendeu a mente a vontade de Cristo quem hoje tem razões pra se arrepender levante a sua mão como quem responde a Deus quem tem hoje razões pra se arrepender Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Ele te vê como quem responde a Deus quem dá razão a Deus quem diz sim a Deus você que ainda não foi batizado você que ainda não foi batizado levante a sua mão se você diz sim ao batismo hoje Deus te abençoe Deus te abençoe hoje é dia de responder ao chamado de Deus hoje é dia de se arrepender do egocentrismo de se arrepender por desvalorizar o encontro se arrepender da sua forma de pensar e pensar como Deus pensa não há esperança em nenhum outro diz o Senhor Jesus o Deus que salva é a minha é a sua é a esperança a única esperança das nações se arrependa se arrependa quem mais quem mais quem mais se arrepende quem mais diz sim a Jesus você que levantou a mão permita-me fazer algo permita-me te chamar pra vir até aqui a frente pra nós orarmos juntos pra nós orarmos como igreja por você pra nós entendermos quem é você que está dizendo sim ao batismo quem é você que está dizendo sim ao Senhor saia do seu lugar por favor venha até aqui a frente vamos orar juntos venha 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 você que de repente trouxe essa pessoa pergunte venha com ela traga ela de repente ela se sente acanhada de vir sozinha eu quero chamar os irmãos aqui da conexão vamos receber vamos receber essas pessoas você que diz sim você que entendeu você que se arrepende você que entendeu a mente de Cristo você que ouviu a palavra do Senhor você que entendeu o chamado do Senhor pra dar razão a Ele pra pensar como Ele pensa pra enxergar o mundo pra enxergar a vida pra enxergar as relações pra enxergar aquilo que de fato é prioritário você que disse sim você que hoje quer declarar eu dou razão eu entendi Senhor o Senhor falou ao meu coração e eu digo sim eu digo sim a Tua palavra eu digo sim a Tua pessoa eu digo sim pra Tua sabedoria pros Teus pensamentos que são mais altos que são maiores dos que os meus você que que decide entregar o controle da sua vida aquele que é dono de toda a vida é Deus quem transforma a nossa mente é Deus quem transforma a nossa forma de pensar é o Espírito quem nos convence de que a Sua palavra é verdadeira nós vamos orar vamos orar igreja porque hoje esse momento é um momento de festa porque a palavra de Deus diz que quando alguém se arrepende há festa no céu há alegria nos céus porque a salvação ela passa a fazer parte das nossas vidas por meio do arrependimento gerado pela fé gerado na confiança em Cristo Jesus vamos orar vamos abençoar esses nossos irmãos esses nossos amigos Senhor obrigado Senhor obrigado por Tua presença no nosso meio obrigado por Tua atuação obrigado por falar aos nossos corações por ter convencido a esses nossos irmãos Senhor por ter feito eles perceberem o Teu chamado o Teu chamado que começou muito antes deles existirem porque a Tua palavra diz Senhor que o Senhor morreu naquela cruz por nós antes da fundação do mundo antes de existirmos o Senhor já havia decidido já havia nos visto já havia nos escolhido Senhor e hoje aqui estão Senhor aqui estão Senhor os que dizem sim os que se arrependem os que entregam as suas vidas ao Senhor os que em obediência os que dão ouvidos a Tua voz a Tua palavra e se sujeitam se submetem a elas Senhor pedimos que o Senhor seja com elas que o Teu Santo Espírito continue fortalecendo o caminhar a vida delas Senhor e aqueles e aquelas que ainda não foram batizadas ou batizados mas estão dizendo sim guarde-os Senhor guarde-os até esse dia e usa-nos Senhor usa a Tua igreja usa a Tua igreja Senhor para ensinar para proclamar para ser essa realidade linda visível perceptível não somente a eles mas a todos aqueles que ainda estão lá fora e que não pertencem à realidade da Tua família Senhor a Tua igreja em Teu nome abençoa a cada uma dessas vidas em nome para a glória do Senhor Jesus amém 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 celebrado seja o Senhor eu quero quero convidar vocês que disseram sim nessa noite por favor acompanhe Leandro por favor pode conduzir conduza por favor esses irmãos por favor acompanhe os nossos irmãos da conexão para saber entender próximos passos para entender sobre o batismo entender um pouquinho mais sobre o que significa ser igreja